Pessoal, fazer aqui o show Fazer o show aqui Não, 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 paga Paga não, paga Olha o show da gente Paguei ele não Paguei ele, paguei Paga dele, ptio Você vai pagar? Vamos alegrar o ônibus Paga minha também Paga minha também Tá todo poliso Será que você mata Quer pagar a minha? Quer pagar minha? Eu paguei ele não Só vim com vocês Por que ia pagar minha? Aí, o dinheiro aí apareceu Tomei no bote Aí, foi no lugar direito Não, o pata já já, viu? Vai lá, pata. Vai, pata mesmo. Encontrei sorte de um bonito aproveito que eu cheguei, olha. Primeiramente, uma boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou o Messias. Vou conversar com a música que fez sucesso no carnaval. A Pedralhadora foi pro carnaval do ano passado. A música tava errada, eu consentei, ficou pior. Ela ficou mais ou menos assim, ó. Vai lá, pata, 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 pata. E o viado eu vou virar, tá, 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 tá. O cobrador eu vou virar. E você, além de ser boi, ainda é bicha, é? E você, além de ser boi, é bicha? E eu tenho um rei de viado? Olhando assim, sim. A minha mãe diz que todos os viados conhecem. O outro é doido, é doido, acabou. Acabou mesmo. A partir de hoje, lá em casa, você não fica mais. É, pois na minha cueca tu não veste mais. Aí é doido, 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 é doido. Eu quero essa vida, uma frase de empresa. Eu não gosto não. Pode trabalhar não? Não gosto não. Mas por quê? O carro da máquina que pega bastante. Que máquina é essa? Eu fiz a máquina e veio na Brasília. Brasília? Fiz a 5 e ela pegou 3 vezes padrão. Eu levei por ele e que andei. Foi? 5 segundos ela pegou 100. Essa máquina foi boa, né? E eu briga a trazer pra casa. E aí? Coloquei na nociqueira. E aí? 5 segundos levaram a minha máquina. Ela é grande demais, viu? Ela é grande demais, cara. Mas o seu negócio é atriz. Atriz é pagando. Atriz não tá não, amigo. Olha aí, até o rapaz concorda comigo. E aí, como é seu nome, colega? Onde? Luiz. Luiz? Luiz? Pudido o nome. Eu não tiro a razão do Luiz, não. Não, né? Mas por quê? Hã? Antigamente o Luiz por 100 reais. Ele? Ele tava lá longe, ele trazia calça aqui, camisa, bernura. Ainda chegava em casa com o Luiz. Ainda? Antigamente chegava. E aí? E o que tinha? Hoje em dia não dá mais, não. Nunca mais por quê? Na loja é cheia de câmera, né, Luiz? Tá insinuando que era a razão? Não, pelo contrário, eu era a razão e eu já repeti. Foi? É. Gente, vamos parar com o pé com vocês. Mas é verdade. Tem gente que olha pra mim e diz assim, o que o tio é tão maguinho. Não é não, Moreno? É mesmo. Mas magra não é eu. Não? É nada, ela não viu minha irmã. Ela é magra? A bici é tão magra que não usa visualmente. E ela usa o quê? Ela usa bandido. Vixi. Ela é bem maguinha. É magra. A mamãe me tremei, eu não fiz dela, eu fiz tanto que ela tinha. O que é isso? É. E não magra. Eu levei ela pra tomar a gestão pra caramba. Ahn. Quando eu cheguei lá, que eu fiz o tamanho da gude. Ahn. Eu fiquei com tanta pena dela que eu fiz assim. Doutor, a brincou pra mim, mas... E aí? Ele a brincou no Havaianas, que ela tava lá. E aí? É pago mesmo, né? É pago, né? Não é, não é, não é, não é? Eu vou pedir o que eu ia virar rio. Esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. Fazemos parte de um grupo de comerciantes, que faz todos dentro dos ônibus. Além da gente, tem o Pael, tem o Tivalena, muitas pessoas já conhecem. E esse é o nosso trabalho. Se você entender que é honesto, e você fez uma mufeta, a mufeta vai fazer falta. E você quer ajudar, o palhaço vai dar uma culeira na frente e vai passar de uma culeira. Palhaço, eu não vou tirar porque eu só tenho uma passagem de bom. Não tem problema não, vou te abrir, mas vai tudo. Eu vou passar de um pandeiro, quem que vai começar a dança? A moeda. A moeda é um pandeiro, quem que vai passar de um pandeiro. E eu peço, né? Não liga agora. Ele tá passando aí, hein, pessoal. Aí a gente pode usar o culeiro de carro. É que não é covagem. Que maior que você tá com covagem. É paga, é paga, é paga. Eu vou pagar porque eu vou ganhar, né? Tá passando aí. Olha o que deu o som. O trem pagador. Obrigado, amigo. Eu ia me desculpar a brincadeira, não, meu amigo. Não é? Eu ia me desculpar a brincadeira. Você mora dentro? Brincadeira, viu, meu amigo? Eu vou passar para ele. A moça aqui também está ajudando. Obrigado. Obrigado, amigo. Olhei, obrigado. Olhei, obrigado. Obrigado. Eu olhei para o rapaz aqui agora. Eu olhei para o rapaz aqui agora. Eu me lembrei, está liguei. No dia que eu pedi, meu irmão, ele está fazendo uma tatuagem. Onde? É sério. Eu liguei para ela. Porque a mãe é assim, ó. Eu pedi para fazer, ela não disse isso, não. A gente tem que fazer para depois avisar. É verdade. Eu liguei para ela. Mãe, eu estou fazendo uma tatuagem. Bem, fica aí. Ela gostei, não é mais meu filho. Eu disse a ela, não tem, mãe. Ela, filho, quando a pessoa passa a tatuagem, o filho que passa a tatuagem, ele bate na mão.